Pessoal, feira de Paramirim Bahia Aqui tem rapadura Eu vim comprar agora Milho moído Para dar os passarinhos lá na roça E ele aqui também vende muita coisa Vende biscoito Rapadura Tem bastante rapadura Feijão Tem que levar comida para os pássaros Tem que pagar 5 reais 5 reais 5 reais, um litro igual Qualquer um, 5 reais Só o rosinha é mais caro Rosinha está quanto? Rosinha é mais caro, 8 Farinha está quanto? 2,50 e a tapioca 8 reais 8 reais a tapioca E aqui também tem a rapadura 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 boa e barata Olha só Só ouro Eu vou levar o milho aqui agora Já comprei o xeringa Hoje já comprei minha mão Agora vou levar o milho A rapadura está bonita Está furada e furou Está derramando aí Arruma outro saco aí que o bicho furou Cadê? Vai botar aí dentro? Bota aí dentro Já tem um pouco de meio grão Valeu Cadê o outro? O outro aqui Levando comida para o passarinho 20 reais Feira Livre de Paramirinha Melhor do Brasil Tchau 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 Tchau